E aí é DJ Glakes, lança as pura pô, só mandelão original Oi mandelão de São Paulo, é com DJ Teixeira DJ, você é muito safa, gente falou Empurrando a chata, tô botando o meu cozinho Empurrando a chata, empurrando a chata Empurrando a chata, empurrando a chata Tô botando o meu cozinho Enquanto tempo de mim, pira e arra que me limpa Enquanto tempo de mim, pira e arra que me limpa Enquanto tempo de mim, pira e arra que me limpa Tô botando o meu cozinho Enquanto tempo de mim, pira e arra que me limpa Enquanto tempo de mim, pira e arra que me limpa Enquanto tempo de mim, pira e arra que me limpa Enquanto tempo de mim, pira e arra que me limpa